Quando você faz isso, ele cria, ele registra o que a gente chama de OAuth Aplication. O back-end em si precisa de memória, ou integração não, porque ele só vai lá e dispara um chamado. A CEL é o que dá estrutura a cada coisa vivante. Então, isso é sobre pessoas, processos e tecnologia. A gente está imaginando cobrir grande parte do nosso negócio com serviços, com APIs. Então, tudo isso é gerenciável pela arquitetura WSO2, sem eu precisar customizar. Ele trava na carreira, por quê? Porque ele coloca pra ele um sonho que ele não quer. Mas porque ele tem aquele sonho que ele não quer, ele deixa de fazer as coisas que ele podia estar fazendo. Eu me sinto vivo. Eu me sinto parte de um todo. Eu não me limito aos meus títulos ou a minha atribuição ao meu dia a dia. Eu acho que o melhor problema que o marketing pode ter é quando aparece muito mais gente do que a gente estava esperando. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos vocês. Eu só quero dizer que esse foi um dia incrível para mim, para ver esse nível de interesse e de emocionamento na empresa que eu comecei com Sanjiva há muito tempo. .. Música Música